Fala pessoal, a gente tá aqui no Planalto, eu tô conversando com o meu grande amigo, deputado Hélio Negão, parceirão bolsonariano raiz, nosso braço direito aqui do presidente, e ele quer deixar aí uma provocação pra quem sabe ter um passeio de moto aí, né Hélio? Fala aí. Olá amigos, aqui o deputado federal Hélio Lopes, é uma grande satisfação falar com vocês através desse excelente deputado, eco bravo exército brasileiro. Meus amigos, tive o privilégio de passar um tempo em Cruz Alta, onde todo mundo sabe que eu sou subtenente do exército, essa cidade maravilhosa, e pretendo estar com o Bolsonaro nessa motocicleta, motocicleta pelo bem, motocicleta pela vida, motocicleta pela liberdade, e o governo Bolsonaro está mudando esse Brasil dentro das quatro linhas, pelas armas da democracia. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tamo junto, ó Hélio, provavelmente dia 10 de julho tu vai tá lá? Se Deus quiser. Tamo junto, um abraço pessoal. Tamo junto, ó Hélio, provavelmente dia 10 de julho,